E aí gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que já tava enrolando há muito tempo Acho que desde o começo do ano passado que vocês me pedem Mas agora eu finalmente trouxe e eu espero que vocês gostem Se vocês já gostaram do tema, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você for novo Não esquece de me seguir no meu Instagram e o meu brechó aqui O arroba vai estar aqui na tela e o link na descrição O meu cabelo é um cabelo cacheado, acho que 3B, 3C Então assim, ele é bem cacheadinho e eu sempre apareço aqui, né Com o meu cabelo finalizado nos vídeos e vocês me perguntam como eu faço Então eu vim mostrar nesse vídeo Eu lavei o cabelo e a linha que eu usei foi uma linha que eu tô assim amando Que é muito baratinha e que funciona muito no meu cabelo Que é a linha de nutrição da Dabeli, eu vou deixar a foto dos produtos aqui do lado Eu também vou deixar todos os produtos que eu vou usar nesse vídeo na descrição Então quando acabar o vídeo, confere, que vai estar tudo aí E fica bem mais fácil se alguém quiser comprar Bom, agora vamos mostrar os produtos que eu vou usar Os produtos que eu uso diariamente Primeira coisa é o borrifador Eu não sei o que aconteceu, eu tinha 3 borrifadores e todos pararam de funcionar Sabe, a parte onde aperta não sai mais Então por enquanto eu tô improvisando Até eu comprar outro Que é a embalagem de body spray E eu tô usando como borrifador Sai assim a água O próximo produto que eu uso é o reparador de pontas Eu uso esse aqui da Beltrach E tá escrito que é de hidratação e finalização Eu gosto de passar um pouquinho de óleo de reparador de pontas Antes de começar a finalizar Logo depois você pode vir com um leave-in Um protototérmico, qualquer coisa que seja mais líquida Eu uso esse aqui Esse aqui é bem líquido mesmo É de uma marca bem desconhecida E ele é tipo muito baratinho Eu uso ele antes de passar o creme de pentear Eu uso ele pra desembaraçar Porque tem muito óleo na composição Meu cabelo ama Então eu sempre passo ele pra depois começar a finalizar A próxima coisa que eu uso é outra linha da Dabelle Que são esses dois aqui Esse aqui acabou ontem E esse aqui ainda tem tipo Um dedinho, dois dedinhos Essa aqui é uma gelatina líquida Ela é diferente da gelatina comum Ela é tipo, a consistência parece de água mesmo Uma coisa que eu usava quando eu não queria day after Eu queria só o cabelo mais hidratadinho mesmo Só pra um dia, dois Eu usava esse creme aqui Que também é da Dabelle Só que é de outra linha Caixas na onda Creme pra pentear eu uso da Scala Eu usava esse aqui Que é o Divino Potão Ele é muito bom Ele deixa o cabelo digno de creme Que eu amava Porque conseguia durar vários day afters Só que ele acabou E no dia que eu fui comprar Só tinha esse aqui Que é o de amido de milho Fazia tipo anos que eu não usava ele Então eu voltei a usar E esse aqui realmente virou o meu segundo favorito Primeiro é o Divino Potão Depois esse aqui Porque esse creme é muito bom Sabia que o meu cabelo ia estar tipo muito seco Depois que eu tirasse Porque já faz um tempo que ele está na toalha E eu não tirei Mas enfim Agora eu vou dar uma olhada no cabelo Esqueci de mostrar pra vocês Não é produto Mas é uma coisa essencial Pra finalizar o cabelo E são as escovas Eu uso escova pra finalizar o meu cabelo A primeira que eu uso pra desembarassar Essa aqui é a escova polvo E eu gosto dela Porque tem como você abrir a exceda Inclusive tá com o cabelo Porque eu desembarassei o cabelo no banho Tá com os cabelos aqui Mas enfim Eu gosto muito dela Porque dá pra abrir assim E ela fica tipo bem grandona Pra desembarassar Então não quebra o cabelo Essa aqui Eu uso tanto pra desembarassar as vezes Como pra finalizar E ela é muito boa E a cor dela é linda Maravilhosa Pronto Vocês podem ver que o meu cabelo Tá bem molhado Eu não gosto de ficar tipo Molhando muito Gosto de tipo Molhar ali de uma vez E não ficar molhando muito Pra finalizar Mas isso depende muito também Hoje é um dia Que assim Não tá muito legal Então eu tô com medo De como meu cabelo vai ficar Porque tá meio nublado Quanto tempo tá assim Eu gosto de passar mais creme Do que água Agora quando tá Tipo aquele solzão mesmo Eu gosto de usar mais água Do que creme Tá vendo que ele tem Muita divisão Então o mesmo pintinho As vezes ele ainda fica Vou dividir ele aqui Eu faço esse coque aqui em cima Com o próprio cabelo E já divido aqui no meio Aqui tá aqui embaixo Eu divido de novo Em duas partes Primeiro eu divido essa aqui E essa parte que sobrou É a que eu passo Um pouco mais de creme Não passo muita gelatina Porque como essa gelatina Ela é líquida Eu deixo o cabelo Tipo muito molhado Se passar bastante Então eu passo só um pouquinho E aí a única coisa Que eu faço Praticamente no cabelo todo É isso aqui Simplesmente passo a escova Algumas vezes E jogo pra trás Pronto Tá vendo como é tipo Muito rápido E é porque eu tô fazendo Com mais cuidado agora Que eu quero que fique bonito Pro vídeo Mas diariamente Quando eu vou fazer assim Normal no dia a dia Faço muito rápido Vou jogando pra trás E é nessa aí Que as vezes fica tipo Dividido no meio Agora vamos pra essa parte De cima E essa parte Não tem muito segredo Eu só vou dividindo No meio mesmo Pego uma mecha Divido Jogo pra trás É basicamente isso Que eu faço No cabelo todo Tchau 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 Pronto Pronto Depois que eu já Joguei essa parte Pra trás Eu venho aqui pro lado Separo aqui no meio Faço mais creme E jogo essa parte Pra trás também As vezes eu faço Com o dedo também Quando a mecha É bem fino E faço o dedoliz Toda essa parte Tchau 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 E eu faço Baby hair Eu não faço Tão direitinho Como as meninas fazem É só Pra não ficar Esses cabelinhos Assim É isso Eu uso Esse geocolo aqui É da Shopee É muito baratinho Também vou deixar O link aí Na descrição Fica assim É só pra não ficar Pra cima Os cabelinhos Mesmo E eu deixo assim Agora eu vou esperar Secar E é isso Volto com o resultado Então gente Esse aqui é Mais ou menos 90% Do resultado final Só que antes De eu terminar De finalizar o cabelo Pra ele ficar 100% pronto Eu precisava Falar novamente Sobre a cuponomia Com vocês Quem é inscrito Aqui no canal Já deve conhecer A cuponomia Que é um site De cashback Quando você faz Alguma compra Online Você consegue Receber uma parte Do seu dinheiro De volta E é muito bom Agora eu vou mostrar Pra vocês Bem rapidinho Como é que você Pode fazer Pra ganhar Cashback Também Primeira coisa Que você vai fazer É entrar pelo link Que eu vou deixar Aqui na descrição E aí você vai Se cadastrar Na cuponomia E o melhor É que pelo meu link Você ganha 5 reais Se você fizer O cadastro por ele Eu uso pelo tablet Mas você pode usar A restrição No seu computador Aplicativo Então a primeira coisa Que eu faço É abrir a cuponomia Como vocês podem ver Já tem 7 reais Ali de um cashback Quando eu fiz uma comprinha Então eu vou clicar Aqui na Amazon Porque eu não sei Se vocês já viram Que na Amazon Tem muito produto Barato de cabelo Então eu tô aqui Entrando no aplicativo E eu vou mostrar Pra vocês Então vocês podem ver Que tem vários produtos De várias marcas E o preço É muito bom Essa máscara da Lola Vocês podem ver Que tem tipo Quase 50 mil compras Porque o preço Tá muito bom Que é a morte súbita E só tá de 36 reais Então se vocês quiserem Comprar os seus produtos De cabelo De roupa Enfim Usa a cuponomia Pra conseguir um descontinho E cashback Vou deixar o link Aqui na descrição E agora sim Vamos continuar Para terminar de arrumar Esse cabelo Esse é basicamente O resultado Que fica quando ele tá 100% seco Só que o que que acontece Aqui na frente Eu costumo usar mais creme Então vocês podem ver Que tá meio liso Meio durinho Então o que eu faço Primeiro É amassar E outra coisa Que eu gosto muito É se algum cacho Ficou tipo Não formou cacho Ficou tipo assim Que nem ficou essa mecha Que eu esqueci Que essa mecha Já foi descolorida E tal Então eu não fiz Dedolins nela Aí você pega um pouco Da gelatina Enfim De um gel Passa assim na mão E é só você refazer O cachinho Que você não fez E aí eu gosto de fazer isso Porque como é só Uma mechinha No instante seca E eu também uso Outra coisa Um reparador de pontas Pra terminar Então eu coloco Bem pouquinho Esquento ele com a mão Esse óleo É muito cheirosinho Gente Juro E depois Eu vou passando Aqui nas pontas Do cabelo Principalmente Aqui atrás E vou dando Tipo a esticada Porque aqui Nesse cabelo Que fica na nuca O meu cabelo Encolhe muito Nessa parte Tipo muito mesmo Se esse vídeo Já que engajar Se vocês gostarem Eu posso trazer Minha rotina capilar Que é todo o cuidado Que eu faço Antes de finalizar Lavagem Hidratação Os produtos Eu realmente Amei Como meu cabelo ficou Tô precisando Dar uma cortada Nas pontas Porque as pontas Não estão muito legais Então eu tenho Que dar uma cortadinha Pretendo fazer Conograma E tudo E é um estilo De vídeo Que eu amo assistir Eu amo Assistir gente Cuidando do cabelo Só que é um conteúdo Que eu não trago pra cá Então se vocês quiserem Eu posso trazer Um beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E até o próximo vídeo